Música Finalmente Goiânia Hoje no meu pé Saí de Londrina era 1, 7, 7 e meia Cheguei aqui 1, 6 e meia da manhã É isso né Meu táxi uber né Já eu volto a mostrar pra vocês Olha que vamos cachorro Ah moleque chegava nessa Esquece Cadê ele Vamos ver se mais acho Cadê, cadê Rapaz que grande Viu velho Opa, bom Perdido aqui velho Tá procurando meu Uber Daora ou não? É lá no parceiro meu ali Tá aqui É nóis Rapazeiro tá aí Não tô achando ele não Cheguei 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 ali já Cheguei de cu Mas é porque Como que você tá? Gordo e você Não dá pra levar o talho ao sério Pode ser na brincadeira Já tá sabendo o que eu vim fazer aqui né? Fala real o que você falou pra mim e pra galera Não sei de nada Não vai pegar o travesti velho Mentira Fala na moral Só melhor festa de Goiânia Exatamente E quem tá sem convite? Não vai ter que falar com o bruxão velho Porque o bruxão mora aqui Cola com os caras da Bel Salve Frank Salve a galera da Bel Vox aí Não arrumou convite pra ele ainda Não arrumou Olha lá É ele mesmo que parou aquela hora No sério? É ué E não conseguiu ingresso Pra eles ainda ué Você tá louco? É coisa atrapalhando Não tem tempo de competir na saúde de todos Não O bruxão era pra ter arrumado já Não O bruxão era Meu Deus do céu Falar no bruxão A gente vai aparecer agora na casa dele lá Para o artípico de abelha É isso aí Porque o que de abelha É o melhor que tá tendo aqui filho De loucas Rapaziada Eu vou explicar pra vocês depois O que eu vim fazer aqui em Goiânia A gente já deu um spoiler pra vocês Que Não dá pra levar ele a sério Não dá Enfim Mano vai ter um evento da Bel Vox Mas depois eu explico pra vocês certinho Tem galera de Goiânia aí Eu postei lá no Instagram Uma galera falou que vai colar Mas depois eu explico certinho pra vocês Vamos chegar ali Vamos trocar uma ideia pro bruxão Acordar aquele fila da mãe Comer alguém Ou algo Isso aí né Comer algo E olha que hora que é Ele vem me buscar Esse cara é incrível mano Você não tá doido Não dá Mas é mocegão né pai Dá um pau de cabeça pra lá Não dá Bota mano Eu não sei como esse fila da mãe Ainda não tá com o canal dele velho Dá vontade de dar ódio O que vocês não estão entendendo É porque eu não tenho dinheiro Porque o canal O Whindersson Eu tinha que fazer um aqui Olha lá O Whindersson tem sorte do tal Eles não ter criado o canal ainda Porque senão ó filho Já era Já falei isso pra ele Já era Esquece Já lá e volta aí Daquele jeitão Naqueles piques Naqueles piques Naquele picão Então ele é É rapaziada Já estamos na área Aqui ó Alô Goiânia Que lugar bonito Alô Goiânia Chegamos viu E se liga só Olha aqui Casa de quem que eu tô aqui Esse cara é bruxão Vai levar todo mundo do mar Pra ser louco Opa Bão ou não? Bão ou não? Esse aqui é o bruxão Pra quem não conhece Conhecendo Conhecendo a lenda Jogando ali Bicho é ruim viu Meu Deus Meu Deus do céu Olha lá Ó Devida tomar? Vai Grava aí 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 Tá gravando Vamo vai Ô tatuzinho God like God like Matei God like é o quê? Agora corre Que o cara vai matar você E aí tiozinho Chegamos viu E aí chegou Chegamos Ah não vamos não Quem vai é nóis Quem vai é nóis Quem vai é nóis Fica sabendo que os convites já tá na bala Tá na bala Quero ouvir o Mateus e repreender pra lá hein Tô dormindo aqui ó O bruxão disponibilizou aqui Uma king size pra nóis Pessoal mais antigo do canal vai lembrar aqui Já fiquei aqui na casa do bruxão velho Mas tá gravando teu celular Que dá uma câmera de 40 mil reais por um Vai Não tá dando pra trazer né velho Tá pesado é ó Outro trampo Prefiro aqui ó Iphoneira agora Mano um tempo atrás Eu vim passar um tempo aqui em Goiânia Assim que eu sofri o acidente de caçaveiro Pessoal mais antigo do canal vai lembrar Eu fiquei aqui na casa do bruxão Agora ó o meninão ó Casado Casado Não tinha nada Não tinha nada Quando você veio só tinha esse povo aqui ó Casado Quando você veio pra casar tinha esse povo É bem isso aí mesmo Só tinha esse povo Não tinha nada O cara era arreboado Agora acabou Tem que ir Tem que ir Tem que ir emprestar com uma idiota e subir pra mim Casou o homem né velho Tá jogando Pra quem me acompanha aí tá ligado que Já é de um tempo que a gente tá querendo fazer o projeto do trio Goiano né Em algum carro meu né E mano é certo que a gente vai fazer com a Bell Volks E pra esse motivo a gente veio pra cá Eu vim pra três coisas que eu vou falar pra vocês A primeira coisa A gente veio pro evento da Bell Volks Que vai acontecer agora no sábado dia 22 se eu não me engano tá Vai ser no Green Park Aqui em Goiânia E eu vim pra participar do evento né A gente vai estar com o curto labinho Com a galera da Bell Volks Vou botar pro chão Vou botar pro Thales Mano vai estar toda rapaziada lá Vai ser um evento top Vai ter ilusionais Vai muito conhecer ele também E mano o evento tem tudo pra ser muito foda Pra isso que a gente veio pra cá É um dos motivos Pra prestigiar esse evento aí que vai ser top Segundo motivo a gente veio Pra já deixar tudo organizado Questão do trio Goiano né E eu vou montar na minha saveiro Como todo mundo sabe aí A gente montou um som recentemente na saveiro na surf Com o pessoal da Stetson e também da Ron Karate Porém é um estilo totalmente diferente daqui do Goiás né Totalmente diferente Então mano a galera aí já sabe que é um dos meus sonhos É montar o trio Goiano Levar lá pra Londrina Mostrar pra galera como que realmente é a diferença e tudo mais Então sim a gente vai montar E pra isso que eu tô aqui A gente vai conhecer né O pessoal mais antigo do canal Vai estar ligado já como que é a loja da Bell Volks Porém eu vou lá né O pessoal deve ficar na loucura lá Porque sábado tem evento da Bell Volks Porém amanhã eu acredito que a gente vai dar uma passada lá mano Porque vai ser top demais Mostrar tudo pra vocês aí A estrutura lá da loja da Bell Volks E mostrar alguns projetos que vão estar lá tá ligado Então já vamos deixar tudo organizado também Pra poder trazer a saveiro Vamos marcar data Já quero deixar o orçamento Tudo vou passar tudo pra vocês E desde já quero agradecer muito o pessoal da Bell Volks Por abraçar a ideia Que tá com a gente nesse projeto aí mano Milianos já que a gente tá tentando montar esse projeto E agora vai E a terceira coisa É juntamente com a Bell Volks também mano Eu vim aqui Pra mexer uns negócios aí Que logo mais Vai ter um evento Já vou anunciar pra vocês Porque já tá quase tudo certo Vai ter um evento Lá no Paraná Então a rapaziada do Paraná aí Que quer prestigiar um evento top Aguarda que em 2022 A gente vai chegar com o pé na porta Demorou? Então mano Só essas três coisas E também queria visitar meus amigos aqui também né mano Queria visitar o Bruxão O Thales que vocês viram aí no começo do vídeo Então mano Vai ser top o rolê aqui em Goiânia Vou ficar até terça-feira Vocês não tem nem noção da data Porque esse vídeo vai demorar um pouco pra sair E a gente vai ficar até no dia 25 Então mano Vai ter muita coisa pra gente produzir aqui pra vocês Vou gravar vários projetos Mano vai ser top o rolê aqui Então vocês não perdem por esperar Porque o rolê vai ser foda Demorou? Mano Então é isso Basicamente a gente passou por muita coisa Pra chegar aqui Vou falar pra você bem a real Então velho Graças a Deus né Não to reclamando Jamais Porque a primeira vez que eu vim pra cá Eu vim de busão mano Foi 19 horas No busão Que tipo nem tinha ar condicionado Pra falar bem a real pra vocês Era só ventilação Sofri pra caramba E agora graças a Deus A gente conseguiu Vim de avião Tem a casa do Pedro aqui mano Que pô Ele é um brother meu assim Milianos já né O bruxão E falou pra mim que não tinha problema nenhum Ficar aqui hoje Posar Porque mano Eu consegui pegar um AirBnB também Pra nem poder estar ficando lá né E tudo mais Que acaba saindo até mais barato que o hotel E mano Eu sou muito grato Porque assim Pô você é louco Nunca passou pela minha cabeça Tipo há uns anos atrás Nem poder estar viajando Tá ligado? Então assim viajar com meu dinheiro Viajar de avião Era uma coisa tipo Totalmente fora de lógica Então por isso que eu sempre falo pra vocês Nunca desacredite nos seus sonhos E mano Foi um perrengue chique né Cheguei no aeroporto Porque lá tava marcando 7h40 Eu achava que era 7h40 O embarque Era a hora que o avião tava saindo Então tem que chegar uma hora antes Mano Eu cheguei e era 7h20 Eu acho Fui o último a entrar Pra ajudar Nunca fui Tipo assim Quando você chega no aeroporto Você vai passar pelo raio-x lá né Você deixa suas coisas e passa E a pinta se você tiver com algum metal Mano Foi Eu caí numa tal de uma revista aleatória né Que tem tipo quando Sei lá Eles escolhem alguém aleatório Pra revistar tudo Eu era o último a chegar Tá ligado O último a entrar no voo Já tava atrasado E aí a mulher pegou e falou assim Meu moço Vou ter que revistar você inteiro Vou ter que revistar todas as suas coisas Porque você caiu na revista aleatória Parabéns Saí correndo mano Fui lá avisar pro pessoal da companhia Falei ó Tô atrasado Mas estão revistando lá as coisas Voltei lá correndo Revistaram tudo Tava tudo certinho Pegamos o voo Na hora que eu fui embarcar O voo já tava completo Com o peso né Que vai Então minha mala teve que ser despachada Tava com medo da minha mala ser extraviada Mas graças a Deus É tudo certo Peguei Fui pra Guarulhos Ficou 3 horas e meia Lá no aeroporto E aí pegamos outro voo Pra Goiânia Chegamos um meio Tá eles me buscou E vocês acompanharam melhor Enfim Foi assim A nossa viagem E mano só tá começando Daqui a pouco eu vou Pro apartamento lá Gravar pra vocês O AP que a gente vai ficar E gravar tudo pra vocês Daqui pra frente Que tá acontecendo Então mano Não percam por esperar Porque vai ser top mano Vai ter muita coisa da hora E é isso Fechou então Vou ficando por aqui mano Se você gostou do vídeo aí ó Deixa o likeão pra gente Se inscreve no canal Se você não for inscrito Amanhã tem vídeo novo Nesse mesmo horário Nesse mesmo local Nesse mesmo endereço Nesse mesmo CEP Nesse mesmo E tudo Demorou então Até amanhã Valeu Forte abraço E vamos que vamos Acompanha os stories lá mano Porque vai sair muita novidade Que eu não vou soltar aqui no YouTube Mas vai ter lá no meu Instagram O Matheus Quas Fazendo cola que vai ser da hora Fechou? Bora que bora então Que o show só tá começando Moleque Esquece Tchau